Eu vou até lhe mostrar maior, mas aqui é bom saber o rio-mar, os terrenos e o Norshó, vou lhe mostrar bem aqui que está maior a foto. Tá. Aqui é o Bromelius, né? Uhum. Olha que legal esse, hein? Provavelmente todos os residenciais aqui vão ser da Moura do Pé, viu? É. A senhora não se dá bem se ela comprar esse jardim aqui também, né? Porque a senhora, sabe quanto é que está o aluguel na casa, dona Jandira? Aliás, na casa não, o seu aluguel tem duas vagas, né? Uhum. É secado lá. Porque o aluguel no IPs, se o apartamento tiver pelo menos um armáriozinho na cozinha e outro no banheiro, o aluguel lá não está saindo por menos de 1.600. Nossa. No IPs, que só tem uma vaga. Tem. Imagina no Acácio, né, dona Jandira? É. Olha aqui, ó. Bonito, né, Tereza? Vamos lá, para eu explicar aqui bem direitinho. Tá aqui o Rio Má, tá vendo? Uhum. Sargento Termini. Uhum. Lá do Norte é esse, viu? Uhum. Então, ó, aqui vai ser o açaí, certo? Ela está construindo lá, certo? O açaí bem aqui, nesse espaço. Aqui é um terreno comercial, mas o diretor da Moura do Pé já disse que vai ser alguma coisa relacionada, relacionada à educação. Um curso, uma faculdade, ninguém sabe ainda. Aqui vai ser outro terreno residencial, provavelmente vai ser nosso. Aqui também é outro residencial, tudo é prédio. Provavelmente também vai ser nosso, certo? Aqui, mais um residencial, provavelmente vai ser nosso. Aqui é aquela pracinha redonda, a senhora caminha ali, de vez em quando. Bom caminhar, viu? Onde é que é a praça da Raquel de Queiroz, que estão fazendo a reforma? Ah, o Raquel de Queiroz é bem aqui, ó. Espera aí, deixa eu lhe mostrar. Aqui é o G Barbosa, o Raquel de Queiroz é mais para cá. Ah, deve ser aqui, o Teste Futo Parque. Isso, Parque, exatamente. Vai ficar bonito aquela Raquel de Queiroz, né? Eu vou lhe passar também o vídeo. Ó, aqui também outro residencial. E aqui o Jardino. Esse comercial aqui vai ser outra concessionária, que não é a Newland, né? Newland, é. E aqui do lado vai ser outra, provavelmente vai ser a Fiat ou a Jeep, certo? Um das duas. Esse bairro vai ficar bom, né? Não vai dar só pessoas de alto.